Meus godos, bem-vindos a mais um vídeo Então hoje aqui galera, para jogar esse joguinho muito bom aqui Sensacional, sensacional Sensacional, vai caralho, isso porra Sensacional, vamos lá Sensacional, vai ser isso aqui mesmo Miojo Oswaldo é meu nome Miojo Oswaldo Miojo Oswaldo, é isso aqui mesmo Que não é aqui, ó Eita, pô, pô, como é Ó, vou tá buscando, é isso aqui mesmo Que é ele, trapé descendente O nome dele é ele mesmo Ele mesmo é que não é que é Eita, pô, rá Tá saindo na jala, bora aí Vida, pô, ganha um pouco Ô, bosta Ai, caralho, o bicho vindo ali, moleque Nossa, nossa, nossa Sai, 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 sai Sai, feta, puta, faz aqui, demônio Será que é satanás? Parou, morgado Pato comendo lá fora Parou, morgado Deu marido, deixa eu fechar a porta Fechar a porta? Tá tranquilo, tá Ó, velho, que danificar, né E matar com os danos, né Bora, vamo lá, amarela Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ah, tá pô, homem ali Depois não vai gravar uns vídeos, né Jogando junto Ai, caralho Ai, peguei, peguei Ai, ficou ruim, perguntei Ele que é, ele que não é, que é ele mesmo Trapé descendente, o nome dele é ele Toma, toma Matei Matei, qual que é o nome do cara que eu matei? Eu nem vi, velho, o nome do cara que eu matei Ó, eu vou dar mais um up aqui, né Ó, já posso evoluir aqui, ó Vou ler pra esse bichão aqui Isso, ó Regeneração, né Ele que não é que é, rapaz É ele, trapé descendente, o nome dele Trapé descendente, o nome dele, rapaz Buscando aí muito mais Objetivo aqui é ver a prima no rank, rapaz Virar o primo no rank Ó, aquele lá, o candote Negativo, rapaz Negativo Positivo Aqui é positivo Porra Ainda já no money build Ai, caralho Ai, cara, eu tô levando, tô levando Ai, 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 caralho Ai, cacete Ai, filha da puta Ai, nós tô levando dano do cubo aqui, velho Ai, ai, ai Sai, demônio Sai, mano, maninho Sai, mano, maninho Ali, homem ali, garoto Saruman é uma coisa linda Ai, caralho Ah, destrói, 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 destrói Prima, prima, prima Cadê o prima? Prima do rank Prima do rank, rapaz Respeita uma lenda quando vê uma Respeita uma lenda quando vê uma, rapaz Vamos tentar matar o Captus Que é o segundo rank, né? Que tá abaixo de mim, então vamos matar ele Pera Tá meto dano no último aqui Regeneração, meto dano no último também Pronto Acabou Pyr Nossa Cheguei na velha pimbada, moleque Nossa, Deus Nossa, mano Sem skin ainda É porque eu não tô jogando online Nossa, eu ia tomar umas pau lá Mas online eu sou tipo mercenário Eu mato o primeiro do rank e vou embora Nossa, eu me dei outro estranho, velho Tô manuco Nossa, eu vou matar esse bicho aqui, ó Tchau Tal, o nome dele é tal Agora vai ser tchau o nome dele E a de... Nossa, sai Pimba Ó, matei o Magna Matei o Magna, matei o Magna Matei o Sean aqui, ó Matei o Sean Matei o Sean Nossa, mano Só fazendo double kill, ó lá Ganhei até ponto de double kill ali Bota aqui Ah não, é o meu aqui, ó Quem que mandou o Biro aqui no meio do jogo? Ai meu Deus Se for o Nelson, vou bater nele Se for o Nelson, vou tacar um tijão nele, velho Eu dou um Biro no meio da gravação aqui Que ele tá aqui do meu lado esse puto Ó, vou matar o Sean de novo Vou matar o Sean de novo Vou matar o... Matei Não foi o Nelson não O que que foi, velho? Que mandou um Biro aqui no... No grupo Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Eita, porra Ah, foi o Nelson mesmo, esse viado Tomar no cu Eita, porra Se viado Subir o meu caralho, porra Subir o meu caralho, rapaz Galera, se esse vídeo não tá muito bom, desculpa Nossa Tô meio fuzilado o Kandos aqui Quer matar o Kandote, mano Até agora não matei o Kandote, mano O Kandote ele tá mexendo no saco já Ó Ó Ó Ó, Madeline Ó, 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 ó Ó, Madeline Ó Ó, pira Ó o Kandos Ó o Kandos Pimba Nossa Ó, nossa Mano Deus, Deus Me, me, me Me surpreendi agora Me surpreendi agora, moleque Agora eu tô surpreendido aqui Esse joguinho é bom passar o tempo, tá ligado? Cê tá não esperando o bagulho ali Acabou, filho Passa o tempo com isso aqui, ó Envolui aqui Ó, passa a evoluir de novo Ó, pô, agora eu vou virar sniper aqui Tô sniper Tô sniper Tô sniper Pimba Quando eu morri aqui Que é meio difícil, né Que eu não morro nunca nesse jogo Pimba Ó, 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 ó Nossa, mano Ó, ó Fala de sniper que eu preciso de dois tipos pra matar, né Toma Ó, ó Ó, ó Ó, ó, ó Não é difícil não Ó, 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 ó Destruir cinco triângulos Ó, ó Nossa, velho Nossa, nossa, mano Suicídos aqui, mano Eu quero matar o chão Ó, o chão já é uma tempinha de vez Tê nem graça Isso aqui é só vocês conhecerem o joguinho Se vocês quiserem que eu trago um Uma mini-sériezinha dele aí Tá ligado? Ó, parem no nível 16 Nível 16, né Próxima vez eu tenho que evoluir Na próxima vez que eu jogar Eu tenho que passar no nível 16 E a próxima vez eu vou jogar online Pronto, acabou Decidido Beleza? Então, velho É só pra vocês conhecerem Vocês terem uma noção Gente, como que é isso aqui, beleza? Então é nóis Então, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o seu like aí E se passa no meu novo canal Que vai tá Eu e a galerinha Todo lá do YouTube Juntos nesse canal, beleza? Então é nóis Então já tem um vídeo Eu vou ver se eu deixo o link Do vídeo aqui na descrição É nóis Falou Falou, é nóis